Salve, cria! Tudo bem? Hoje em dia, todos nós sabemos que a UMP se tornou uma arma muito usada no Free Fire. E o melhor, é que surgiu novas técnicas, novos modos de dar full vermelho com a UMP. Tu vai aprender nesse vídeo a dar só capa. Vou ensinar técnicas básicas, mas essenciais para você dar trilhões com a UMP no Free Fire. Então, meu parceiro, assiste até o final para não perder nada. E como vocês viram aí no treinamento, o pai tava dando aquela treinadinha, hein? Insana com a UMP. Sim, hoje a gameplay do vídeo vai se passar eu jogando um X1 aqui, insano, mano. É só movimentação pra sair pra cá, trocando de arma, porque eu tava zoando mais um X1 e treinando, rapaziada. Ok, bora voltar ao assunto aqui então. Bora conhecer melhor a UMP. Uma arma onde a cadência, os disparos começam a espalhar muito rápido. Ou seja, você não deve segurar muito o dedo. Senão você já sabe, né? Vai só pinar e acabar tomando três capas do inimigo, meu parceiro. E eu tenho certeza que você não quer isso. Uma SMG de média e longa distância, curta pra quem tem uma ciência alta. Principalmente pra quem vai aprender uma técnica aí que eu vou mostrar no decorrer do vídeo, hein? Já vou passar pra vocês as técnicas. Só deixa eu ganhar esse round aqui, porque cê tá ligado, né, mano? X1 insano aqui. Cês tão ligado aqui, né? Que tá só no instaplay, só dando um tirinho, movimentando, um tirinho, movimentando. Eu tinha que tá esperando o inimigo botar a cara, ele não tá colocando. Beleza, toma! Não foi peitão aqui de 45. Eita, gelinho pra não levar logo um tapa, né, rapaziada? Peguei pra direita, pra esquerda. Toma, agachadinha. Não foi. Toma, não foi. Eita! Caralho, rapaziada. Esse aqui tomou logo o famoso racha crânio. Tomou um tapa aqui de desert. Ah, e lembrando que, se você quiser aprender a como subir capa de desert, os segredos dos instaplayers, mano, se inscreva no canal, porque provavelmente o próximo tema vai ser esse. Voltando ao assunto do método de dar full vermelho com a UMP, quero que você organize sua sense, até porque isso é um método e não um hack. Aham, sense. Então, rapaziada, é sério, é apenas um método aqui. Portanto, tu tendo uma sense que nem precisa ser alta, apenas para encaixar a mira na hora do método, vai ser bem mais fácil pra você, meu cria. Então, a dica bônus é organizar sua sense. Eu vou dar aqui algumas dicas bem simples mesmo e bem rápidas pra você ter uma sense assim, boazinha, tá ligado? Pra uma sense pra esse método. É o seguinte, quando você estiver usando muita DPI, porque geralmente a maioria dos players aqui usa muita DPI, diminui um pouco sua sense. Se ela tiver tipo um 100, diminui dois pinos pra 98, tá ligado? Porque o objetivo aqui é não deixar a mira passar muito da cabeça, mano. Porque tem muita gente que usa muita sense alta e a mira pina, sobe em cima da cabeça e volta no peito, tá ligado? Então, é que uma dica bônus, né? E você já sabe, né, mano? Pra deixar o like aqui, porque eu nem ia falar isso. Beleza, Tranks. Minha sense já tá organizada. Como que eu começo o método? Tropa, o método vai ser dividido em três etapas. Então, fique atento a tudo que eu vou passar pra vocês. E já deixou aquele like, né? Você já deixou o like? Sim, né? Então, beleza. Primeiro passo. Esse é o mais básico, porém o que ajuda em trocações de rush. O posicionamento da mira. Sei que em trocação, na hora do desespero, muitos acabam errando, fazendo com que a mira grude no pé ou geralmente no peito. Tu vai fazer o seguinte para o primeiro passo do full vermelho de ump. Deixa a mira no lado esquerdo ou embaixo do inimigo. Ai, relaxa. Que o que faz grudar na cabeça não é isso em si. Apenas ajuda. Deixando a mira do lado e nessa altura, faz com que a mira tenha mais 60% de chances de encaixar na cabeça do inimigo. Fazendo o famoso método do full vermelho de ump. Começou mais um x1 aqui, insanamente insano com a ump. Eita, ele já deu um capinha, tá com o gelo, o que que é isso? Vê de novo. O que que é isso, meu parceiro? Mano, apenas dois tiros foi da ump, mano. E ele deu só capa, meu parceiro. Gelo muito rápido, tá insano esse x1 aqui. Deu aquela farpada aqui, já para botar o psicológico do inimigo no chão, meu mano. Ah, e um aviso. Aqui no canal eu passo dicas incríveis que vão te ajudar muito na sua jogabilidade. Então, se eu fosse você se inscrever agora. Até porque eu estou evoluindo e você pode também, mano. Então, se junto comigo, que nós vamos evoluir juntos. Se inscreva e ativa o sininho para não perder nada. Segundo passo para o método. Vocês lembram de eu falar a cadência da ump? Pois é, não deixe que a mira espalhe os tiros. Melhor, não segure muito o dedo. A não ser que você esteja na precisa. Para que funcione o método, todas as dicas são importantes. Principalmente a última. Porque cada uma complementa a outra. Então, segundo passo para fazer o método é não segurar muito o dedo. Já vamos para o terceiro passo. Esse tu vai precisar treinar muito. Mas tenho certeza que vai valer a pena. Um recado aqui bem rápido para vocês. Se vocês quiserem jogar x1. Quiser que eu divulgo sense. Que quiser que eu faça os montanhos de negócio assim. Tirar dúvida. Segue no insta. Que vai aparecer aqui para vocês agora. Pois lá eu divulgo salas, apostado e clips. Me segue lá, gol a 1k. Rapaziada. O cara tomou um pula botando de ump. Que até que toda a partida. Mano, isso que não pode. Rapaziada, é sério. Já já eu vou passar o terceiro passo aí para vocês. Mas eu tenho que narrar isso aqui, mano. Porque está muito insano. Movimentei para lá e movimentei para cá. Toma, põe no meio aberto e toma logo esse famoso. Ah, checana, meu parceiro. Essa daqui foi a primeira partida que eu joguei com ele. Aí aquela que estava no começo era a segunda. Porque aqui no aplicativo inverteu. Falando em X1, eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo aí quer ser reconhecido no game, não é? É, meu parceiro, eu também. Eu sei como é que é. Não é estar fácil, não. Ainda mais hoje em dia que está usando muito cheat, essas paradas aí. E o Free Fire deu uma caída, assim, de visuals, ações, né? Porque antes estava no hype. Mas enfim, né? Qual org que você gostaria de entrar, meu parceiro? Eu falei na sua cabeça aí agora. Qual que seria a org que você gostaria de entrar? Fluxo, os grandes, os grandes não. Porque eu acho que o Elgato saiu, né? Se não me engano, não sei. Mas enfim, qual org que você gostaria de entrar, hein? Eita, rapaziada. O cara acabou de tomar um sats aqui. Vamos aqui só nas trocas de armas. Toma, venha. Vende um, pique. Venha. Estou treinando muito isso aqui, rapaziada. Porque é muito bom de fazer. É muito satisfatório, velho. Tomou, ó. Já tomou dois capas. Em cada tiro aqui foi dois capas. Bora ver se vai tomar três capas. Eita, meu parceiro. Foi só peito. Mas vocês viram ali, né, mano? Que eu movimentava, dava um tiro e um capa. Aí eu movimentei, dei outro tiro e um capa, mano. Tá insano aqui. Já vamos aqui para o terceiro passo, para o método da UMP. Quero que você treine ele todos os dias no treinamento, hein? Você vai puxar o botão de atirar o mais reto possível. Sim, sem tremer para os lados. Tem que ser retinho, mano. Pois assim, a mira vai subir estabilizada para a cabeça do inimigo. Observem como o botão de atirar está subindo e olhem os capas. Lembrando que o método está dividido em três passos. Todos eles precisam de prática, de treino. Então, cria. Tenha paciência. Eu tenho a certeza que se você fizer certinho, vai te ajudar muito. Se você perceber que o botão está muito indo para o lado e tal, faça o seguinte. Muda o lugar do botão de atirar. Deixe ele um pouco onde o seu dedão não vai muito para o lado, tá ligado? Deixe ele sim para subir reto. Lembrando que o tamanho também influencia, hein? Então, se você tiver uma sense muito alta, é bom você deixar o tamanho 50%. Se você tiver uma sense muito baixa, deixa no 30%. É, 30%. Deixa no 30% que vai ficar muito bom para você, tá ligado? Enfim, são esses três passos que vai fazer o método. E é óbvio que o quarto aí é você praticar, meu parceiro. Porque é um método, como eu falei para vocês, não é um hack. Te lembrando que só vai dar full vermelho de ump quem comentar nos comentários. Hashtag full vermelho. Tem uma surpresa aí que vai te ajudar muito na sua jogabilidade bem no final do vídeo. Rapaziada, o cara começou a movimentar com a ump, fazendo igual eu estava fazendo, tá ligado? Aí eu puxei a 12. E aí, beleza. Tô, tô tentando dar só sats nele aqui, mas não tá. Ô, mano. Tomou logo o famoso racha crank. Aí, rapaziada, ele estava dando dois tiros e mudando de arma. Dois tiros e mudando de arma, tá ligado? Tava muito engraçado. Aí eu puxei logo a 12 e dei logo um sats nele, hein? O Tranks já puxou só 10 de aqui. Tá dando só peito. Eita, tem gelinho aqui, não tá saindo. Que que é isso, meu parceiro? Tá errando o hood aí, Tranks. Pelo amor de Deus, vai pra cima, movimenta aí pra lá e pra cá. Toma. Eita, só peito. Toma logo esse capa. Eita, rapaziada, eu jurei que ia ser um capa que não foi, beleza? Não, Tranks. Eita, meu parceiro. O Tranks já tomou aqui um famoso racha crank. Pra vocês verem que o moleque também tá jogando muito, hein? Já está 6x3 aqui. Bora ver. O Tranks já puxou pra ump. Ele apelou, rapaziada. Apelou aqui, já tá dando só peito. Ó, que que é isso, meu mano? Se a mira grudasse assim, certo, né? Não tá encaixando muito a mira. Beleza? Ó, já deu dois peitinhos aqui. Toma logo o famoso racha crank, mano. Ele tomou três capas ali e saiu um capa amarelo bem no meio, mano. Ia ser bonito se fosse só vermelho, hein? Meu parceiro, eu estou sempre buscando a evoluir. E tu com certeza também. Então se inscreva agora, deixa o like e compartilha para aquele amigo que dá só peito de um, meu mano. Compartilha para ele aí. E no seu lado esquerdo aí no final do vídeo vai aparecer outro vídeo insano de como subir capa com a 12 velha. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar muito. E sério, se inscreva e bora evoluir juntos. Bora dominar esse game, mano. Movimentação insana aqui pra lá e pra cá. Você viu, né, rapaziada? Eita, já tomou dois capinhas de ump aqui. E eu vou pra cima, mano. Porque tomou dois capas, tá ligado? Toma. Só peito, tá ligado? Esqueça tudo. Eita, já tomou dois capas. Obrigado.